Música Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um resuminho, gordinha! Galera, tá aparecendo em todas as nossas redes sociais, sigam lá pra vocês não perderem os próximos vídeos E também coisas que a gente posta no nosso dia a dia de coisas que vão acontecer nos vídeos também Por favor, não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal Assim divulga pra mais gente e vocês podem compartilhar também que ajuda muito E também se inscreva aí no canal, no botãozinho vermelho, pra você não perder os próximos vídeos Acione o sininho que agora também tem aí na web, também já colocaram o sininho Além do celular também, pra você não perder, que só assim eles enviam pra vocês, demorou? Bom galera, a gente tá indo comer, hoje é sabadão, né? E depois a gente vai fazer umas correrias aí que a gente prometeu há pouco tempo atrás E aí vamos ver se a gente consegue ver dessa vez, né? Tomara! Música Chegamos! Sim, a melhor parte do dia Galera, as cadeirinhas que tem aqui no Cracko Barrel, a gente tá aqui no Cracko Barrel Essas cadeiras você pode comprar, né baby? Sim, e vocês também podem sentar Que dia lindíssimo Então senta então, curte o dia lindíssimo Ok Você não pode dormir, né? Música Música Tamo aqui já dentro do Cracko Barrel, tem uma lojinha aqui, né baby? Sim, ok E olha que da hora galera, uma árvore já de Natal aqui Já? Já, a gente tá em setembro ainda E olha aí Também tem aqui uns enfeitezinhos, ó Pra você comprar Olha que da hora Sininho, coisinhas pra você pendurar na árvore, olha Muito legal, né? Galera, tem até um negocinho de Natal do Star Wars Olha aí O que mais? Mentira O que que tem mais aí? O livro oficial da história do Natal do... Abre aí pra eles verem Olha que da hora gente, o livrinho também do... Do Snoop de Natal Vira mais uma fazidinha Aí ó, os personagens Da hora Bom galera, a gente vai continuar vendo mais um pouquinho aqui da loja Se tiver mais uma coisa a gente te mostra E agora tem que aguardar pra entrar lá, né? Tem que dar o nome É nóis E aí, tá feliz de vir aqui, Gordinha? Faz tempo que a gente não come aqui É, isso aqui é um restaurante sulista, pra quem não sabe A gente vai fazer os nossos pedidos aqui Aqui já digo já que não tem tanta coisa saudável Tô ferrado pra escolher o que eu vou comer Mas eu vou fazer o possível Pra que seja algo bem simples E que não, né? Não me dê tanto problema Tá bom? A gente vai pedir aqui E quando chegar a gente mostra Eu pedi French Toast com dois ovos mexidos Grits, que é um negócio de milho que não tem explicação E café E todos nós pedimos por milho e bisquets Que eu uso do sulista Mas eu não vou comer Eu pedi um bife Que é rib eye steak Com brócolis Fritas E milho Porque são as opções que tem aqui nesse restaurante que eu como, galera As outras é horrível Eu já provei e eu não gostei Agora Vamos esperar chegar e vamos mostrar o pratinho, né? É nóis Galera, esse é o meu prato O bife Milho Batata E vem o brócolis também Esse é o da AB Olha só Gorduras e gorduras Vem esses pãozinhos aqui E o da Fran Batata doce, eu acho Um bife E Maçã Maçã E tem algumas coisinhas aqui também Vamos comer, né? Vamos Que o estômago tá assim Comeram Por favor Eu quero comida É assim que meu estômago tá falando Estamos saindo aqui já do Cracko Barrel, galera Quanto foi tudo lá, gordinha? 40 dólares e 46 cento Exato, agora a gente vai pra algum lugar, né? A mais aí E tá chovendo, galera É a mesma Galera, estamos aonde, gordinha? Na loja Best Buy Nós já vamos mostrar pra vocês os iPhones, né? Que é daqui a pouco Mas a gente tá vendo aqui também o Galaxy S7, galera Ele tá aqui, ó Não tá ligado, não sei porquê Mas ele é assim, ó E ele tá custando 695 E de 32 gigas Baby, se a pessoa quiser fazer um plano Comprar aqui nos Estados Unidos Pra dois anos E depois ficar com o aparelho é quanto? Por mês? 23 dólares E vamos mostrar agora também pra eles um que saiu irado Que é recente Muito bom também, né, baby? Que é o qual mesmo? O Galaxy Note? Olha ele aqui, gente Só que não Não, galera Saiu uma notícia recentemente Que os Galaxy Note 7 estão explodindo Quando as pessoas ligam Ou dentro do bolso Eu não sei o que aconteceu As lojas Que é o Galaxy S7 Edge O que eu sei que ele é curvado Diferente do outro Ele tá custando 800 dólares De 32 gigas E 24 meses dá quanto, baby? Não tem nada escrito aqui Dizendo o preço Por mês Então, galera É isso Vamos lá mostrar pra vocês agora O iPhone Estamos aqui na parte do iPhone Que é o iPhone 7 Plus Galera, olha só Finalmente a gente conseguiu ver ele aqui O botãozinho Agora ele não é mais clique, né, baby? Sim, é digital E o que você tá achando aí? Tô gostando A gente já tá mexendo há algum tempo também aqui Gostei Gostou? Gostei E galera Ele aqui, pelo que eu tô vendo Só tem de 32 gigas E ele tá por 870 Se a pessoa mora nos Estados Unidos E quiser fazer um plano E pagar parcelado É quanto, baby? Por mês? 22 dólares Aqui o iPhone 7 Pega aí, baby É a mesma coisa Só diminui o tamanho Ele também é digital aqui também No botãozinho, né, baby? Sim Gostou desse também? Gostei E ele tá, galera, por 700 dólares E ele tem de 32 gigas 128 e 256 Nós não sabemos se em outras lojas tem Também pra isso Pra o iPhone 7 Plus Não sei informar isso E se a pessoa quiser fazer por mês aqui Se ela morar nos Estados Unidos Se ela quiser fazer é quanto, baby? Por mês? 27 Por quantos anos? Por dois anos E o iPhone 7 Plus também, né? Sim E bora comprar um? Bora Vamos comprar um pra cada agora Bora? Só que não É Não dá não Não dá não Não dá não Eita, gordinha, hoje é quinta-feira. Isso, e hoje é o primeiro dia do outono de 2016. E por isso que a gente tá indo pra piscina, vocês viram aí que a gente malhou também, né? É claro. E já deve ser umas sete horas aqui. E ainda tá cedo, né? Sim. Aproveitar, porque como a Abby disse, o outono chegou, daqui a pouco chega o inferno. É a coisa mais triste. Eu odeio o inverno. Eu amo. Por quê? Porque eu gosto de clima frio, eu gosto de neve, eu gosto de... Eu gosto do Natal, eu gosto de Thanksgiving, eu gosto... Para, 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 para. Depois dessa, vamos pra piscina, vai. Pelo amor de Deus. Ah, gordinha, não entrou. Tá fria pra você, né? Ah, não tá tão gelada assim, gente. Tá gostosa. Deixa eu matá-la, gente. Já deve ser umas sete e meia agora. E o céu ainda tá assim, como vocês estão vendo aí. Mas é divertido vir à noite na piscina, né, baby? É. A piscina fica bonita. É. E aí, galera, beleza? Nós já chegamos em casa há um tempo, já jantamos. E eu vou sentar ali um pouquinho e a gente vai bater um papo rapidinho nesse final de vídeo. Bom, galera, vamos lá. Tem alguns recadinhos pra dar pra vocês, como eu disse. O primeiro deles é que vocês estão vendo que a Abilão tá aqui comigo. Depois que a gente voltou da piscina e jantamos, ela não ficou bem. Teve uma recaída e nesse momento ela tá descansando. Se Deus quiser, ela vai ficar melhor amanhã. E ela mesmo pediu pra que eu viesse aqui no final do seu videozinho pra vocês. Pra vocês não terem ficado sem esse vídeo hoje. Outra coisa é que na terça e na quarta-feira nós soltamos dois vídeos. Infelizmente o YouTube bugou eles. Então eu venho aqui pedir de coração pra você que ainda não assistiu esses dois vídeos de terça e de quarta. Eu vou tá deixando os dois links aí na descrição do vídeo. Ou em algum lugar na tela aparecendo. Ou naqueles cardizinhos que aparecem aqui em um dos dois lados. Vão lá e assistam. E deixem o seu like, favorita, compartilha. Façam o que vocês quiserem aí pra tá ajudando o canal. Outra coisa rapidinho, galera, que mudou no YouTube é esse sininho que tá aqui, galera. Tá vendo? Vocês entram com as contas de vocês no celular. E ativa aqui, ó. Porque aí sim você vai tá recebendo as notificações. E não perderá os próximos vídeos. E se você tá pelo computador, também tem agora, quando você tá assistindo em casa, no seu notebook, no seu computador. Você também tem a opção de acionar esse sininho. Acionem ele, porque é isso que o YouTube quer. É isso que eles querem. Vocês não vão receber os vídeos se não tiver esse sino. Beleza? E não somente nós, mas eu tô vendo vários e vários e vários youtubers pedindo isso. Porque é a nova regra do YouTube, da plataforma. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão receber todos os vídeos do Casal América. E se você não acionar esse sininho e deixar de assistir alguns vídeos, ele vai retirar a sua inscrição do nosso canal. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado pela atenção e compreensão, no caso da Abby. Não deu pra ela finalizar o vídeo, infelizmente. E se você assistiu o vídeo até aqui, galera, a hashtag é iPhone 7, ok? Se você assistiu o vídeo até aqui, coloque aí nos comentários, para nós sabermos se vocês estão assistindo esses videozinhos todinhos. Obrigado pela compreensão de vocês. De verdade, até o próximo vídeo. Tamo junto! Eita, cadê o misturado? É, não tem hoje, né? E tchau! E aí E aí E aí E aí